Boa tarde pessoal, beleza? Boa tarde. Isso, nós estamos aqui ó, nós vamos, a nossa amiga Dona Nenza, né? Ela fez um desafio pra gente, pra gente fazer uma, fazer uma receita, né? E colocar no nosso canal, né? Então aí a gente aceitou, né? Eu falei pra ela que a gente ia fazer uma, uma torta de linguiça defumada, de calabresa, né? Deixa eu já vir aqui pra vocês verem, ó. Então nós vamos fazer aí esse, vamos cumprir esse desafio aí e fazer essa receita aí, tá bom pessoal? Beleza? Fica com a gente aí, ó. Ó, mas fica uma delícia, viu? Mas pensa num trembão, tá? Torta de linguiça defumada, tá? Ela é tipo, essa linguiça aqui ó, ó, ela é tipo uma, tipo uma calabresa, ela é defumada muito boa, isso que é uma delícia, viu? Tá lá, tem umas gordurinhas dentro, ó, ó. Isso aqui é coisa chique, tá? Coisa bacana mesmo. Aí nós vamos fazer, beleza pessoal? Ó, acompanha que agora nós vamos começar a cortar os ingredientes aqui ó, tá? Acompanha gente, eu vou virar a câmera aqui e nós já começa aqui ó, quem vai ser a, quem vai preparar a torta aí é a Natália, né Natália? Isso aí, aquela delícia. A minha, a minha filha, né? A Natália que vai preparar. Falou gente, ó, ó, acompanha nós aí, hein? Nós já voltamos. Aí gente, beleza aí? Ó, nós vamos começar a cortar aqui ó, a Nath vai cortar a linguiça aqui pra vocês verem. Nós ia fazer de rodela, né Natália? Mas nós vamos fazer de picadinha, né? Picadinha é melhor. Dela também é boa, mas é mais quando vai fazer massa pra ficar embaixo. É. Aí ó, ó que coisa boa. Aí gente, vai acompanhando gente, ó os pedaços de gordura que tem nessa linguiça, ó. Essa linguiça gente, aqui meu pai compra ela aqui no, no, nosso comércio aqui pra revender. Ela é bem cara, tá? O preço dessas outras linguiças normal, ela, ela sai, o preço que a gente vende aqui, essa aqui ela sai de custo, né? Essa aqui é uma linguiça muito boa, hein? Eu adoro ela. Olha lá, ó, olha lá os pedacinhos, olha lá, olha lá os pedacinhos de banha que fica, ó, ó. Ah, que delícia. Aí gente, ó, tá ficando muito bom isso aqui, hein? Isso vai ficar uma delícia, né Natália? Maravilhoso. Olha lá. Maravilhoso. Ó, gente, você já percebeu aí, né? Ó, vocês estão vendo aí, ó, é, linguiça, né? É, tomate, né? É o tomate, ele não tá bem madurinho, né? Mas a gente vai usar ele mesmo, que tem um outro lá, tá mais verdinho, e cebola picadinha. Olha lá. Olha lá. Olha, Natália, é crack na cozinha. Que manja. É? Aí, pessoal, a primeira parte aqui, nós encerramos aqui, já que é cortar os ingredientes, tá? Aí tá, ó, linguiça cortada, cebola e o tomate. Beleza, pessoal? Aí logo nós chamamos vocês de novo aí. Acompanha nós aí, que essa receita vai ficar uma delícia, hein? Aí, pessoal, agora nós vamos começar a parte do molho, agora, ó, você colocou alho, né, Natália? Ah, eu vou dando alho e cebola. Alho e cebola. Aquela cebolinha que nós picamos lá. Agora, pessoal, já a cebola afogada, agora nós vamos colocar a linguiça, viu? Aí, ó. É, aqui eu vou pôr um pouco de, como é que é isso aí? Chimichuri? Isso. É o chimichuri. Porque tem ervas finas, isso. Ervas finas também. Um pouco de cada coisa misturada. Aí, ó. Chimichuri, o nome do negócio. Agora, gente, ela vai colocar o tomas. Tomatinho. Tomate devidamente colocado. Vai colocar o milho verde agora? Vai colocar o chacinho inteiro? Sim. Bem milhudo. Isso aí, gente. Vai acompanhar, né, que isso aqui tá ficando bom, hein? Agora eu vou cortar uma cebolinha de cheiro. Cebolinha. Vai acompanhar, né, gente? Vai ficar uma delícia, viu? É, já tá finalizando aqui já a parte do molho, né, Natália? Agora vai ter... Estrado de tomate. Agora só põe a massa de tomate agora, o tomate. Estrado de tomate. Vamos mostrar o nome não, porque nós não estamos fazendo propaganda. Se tivesse, a água, aí deixar a cerveja já tá pronta. Já acertei o sal, coloquei pimenta do reino. Hum, gente do céu, brinca não. É, agora vai colocar um pouquinho de água. E aí, por aí, nós se vamos, gente. Agora é só... Agora é só partir pra parte da massa, né? E pra nós rechear daí a torta e põe pra assar. Valeu, povo. Vai acompanhar. Já nós chamamos vocês de novo aí. Aí, pessoal, a forma já está untada também. Já nós voltamos aí de novo mostrando. Agora nós vamos partir pra fazer a massa, tá bom? E aí, pessoal? Agora a Natália vai começar a preparar a massa aqui pra nós, tá? O que você vai colocar aí, Natália? Duas pilhas de manteiga. Duas pilhas de manteiga. Não deixa aparecer o nome. Colocar só um pouquinho de óleo com o que eu já põe em manteiga? Só um pouquinho. É um pouquinho de óleo. É por olhômetro. Olhômetro? É, você vai um tantinho assim, não muito, mas um pouquinho, só pra dar uma ajudada. Aí, agora? Um caldo de galinha. Esse aqui é de carne, né? Mas pode ser de galinha ou de carne. Aí não precisa põe a sal. Porque daí ele já tempera, já ficou gostoso. Olha lá. Leite. Olha lá, a Natália vai colocar o leite. Esse aqui é leite de sítio mesmo, por isso que tem essa nada. Leite. Quatro ovos. Quatro ovos. Isso aí, gente. Vai acompanhando aí. Já devidamente colocado os quatro ovos. Aí eu vou bater um pouco. Peraí, deixa eu pegar o leite. Aí. Agora deu certo. Aí, agora vai o que mais? Já tá batido ali, né? Coloca uma xícara de trigo. Bate mais um pouco. Aí. Aí, aí bate um pouco, né, Natália? É, coloca uma bate, bate, coloca a outra. Tá? Bate mais um pouco. Aí mais meia xícara, ou seja, duas xícara e meia de trigo. Duas xícara e meia de trigo. É. Bate e vai batendo aos poucos. Isso aí, gente. Vai acompanhando aí que nós já nós voltamos de novo aí. E agora vai mais um ingrediente. Agora é o royal. Que daí é uma tampa. Que é equivalente a uma colher. Aí. Agora vai colocar a massa que nós bateu. Que a Natália bateu no liquidificador. Vai colocar na forma. Deixa só um pouquinho pra apanhar por cima. Ela fica mais... Isso, quase não vai ficar bom, hein, gente? Isso quase não vai ficar bom, hein? A Natália é craque em torta, né, Natália? Com certeza. Isso. Agora, gente, nós vamos colocar o recheio. Né? Aí, ó. Linguiça. Com tomate, cebola, massa-tomate, chimichurri, ervas finas e outras coisas a mais aí, ó. Fica muito bom, gente. Aí, ó. Aí fica... O recheio, gente, é a critério, né? Que nós estamos fazendo de linguiça, dessa linguiça. Mas se você quiser colocar junho, né? Colocou milho verde. Mas se você quiser colocar ervilha, quiser colocar... Azeitona, você pode... Azeitona fica maravilhoso. Pode colocar o que quiser colocar no meio, hein, né? Nós vamos assar ela aqui nesse... Nesse forno elétrico aqui, ó. Nathalie. 200 graus, 50 minutos. 200 graus, 50 minutos. Aí ela colocou um pouco, né, Nathalie? Vai falando aí. É um pouco da massa, agora eu coloco um pouco por cima. Por cima eu deixo um pouco, porque... Eu gosto mais embaixo. Mais massa embaixo da forno. É isso aí, gente. Agora é só nós... Esperar assar, depois nós já voltamos mostrando para vocês aí, tá? Valeu, meu povo. Beleza aí, pessoal? A torta já está... Já está pronta. Né? Nós já vamos aqui... Partir para aquela parte que... Que eu quase não gosto, sabe? Que é experimentar. Vamos ver como é que ela vai sair, né? Ai. Que belezura. Olha aí, gente. Que coisa boa. Tá bom isso, hein? Olha lá. Que coisa linda, ó. Olha aí, senhor. Valeu, valeu. Isso aí foi o nosso vídeo de hoje. A torta de... Deixa eu pegar um pedacinho aqui, gente. Para eu experimentar. Vamos ver. Olha que maravilha. Hum... Isso é muito bom, gente, ó. Hum... Hum... Delicioso. Valeu, gente. Ó. Até a próxima, hein? Tá aí. Viu, dona Neza? Cumprida aí a nossa... Ó. Beleza? Muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora. Sabe que a senhora é uma pessoa muito importante para nós. Viu, dona Neza? Grande abraço para a senhora que está aqui, ó. Olha lá. Olha quem fez aqui. Foi a Natália. Viu, a Natália que fez aqui, ó. Abraço, dona Neza. Abraço a vocês. Aí. Valeu, meu povo. Abraço a senhora.